Discussão sobre estilo é algo sempre que envolve uma visão pessoal, né? Meu estilo, fulano é estiloso, tem estilo. O que é estilo, afinal? Estilo é uma característica, um traço, uma escolha? Seguir a moda é ter estilo? As pessoas que são conhecidas por ter estilo, elas são aquelas que seguem a moda? Ou são aquelas que fazem a moda? São perguntas que a gente se faz. E quando isso acontece no campo da arte, qual é o estilo? Aí a gente vê o seguinte, que tem moda também na arte. Como assim, Lúcia? Como assim moda na arte? Claro que tem. Existem alguns modismos, são tendências que a maioria dos artistas procura seguir naquele tempo, naquele lugar. Então, essas tendências podem caracterizar um estilo compartilhado por várias pessoas, né? E como isso acontece normalmente entre pessoas contemporâneas, a gente tem a sensação de que todo mundo daquela época fazia determinada coisa de acordo com aquele estilo. Mais ou menos como a moda na roupa, não é assim? Ah, todo mundo da época do movimento hippie usava bata, jeans, chinelão e tal. Não era todo mundo, tinha gente que não se enquadrava nisso. Mas e daí? A tendência da gente é generalizar e perceber o quê? Um estilo de uma época. Existe, então, aquilo que a gente chama em teorias da arte de estilo de época. É um conjunto de tendências que mais ou menos é seguidas pelos artistas daquele momento. Mas tem um engano que a gente não pode cometer. Primeiro, o de achar que todos os artistas daquela época têm de seguir aquelas tendências. Não, não necessariamente. Tem sempre um cara que ficou apegado ao passado e ainda usa um estilo antigo, né? Como também tem aquele cara que é vanguarda. Todo mundo faz de um jeito, mas ele está criando a moda que ainda vai valer. Ele está lançando tendências. Esse cara está à frente de todo mundo. Vanguarda é um termo que vem do francês à vanguarda, que significa exatamente ir à frente. É aquele pessoal que vai à frente puxando os demais. Então, eu não posso achar que todo mundo tem que seguir aquelas tendências. Não posso achar isso. E não posso achar que, passada aquela época, acabou o estilo. Ninguém mais pode produzir naquele estilo. Nada impede que, se um poeta hoje quiser fazer um poema no estilo medieval de composição, que ele faça. Quem vai segurar esse homem? Ou essa mulher? Ninguém. A gente pode. E se eu quiser... Ah, se eu quisesse hoje fazer uma valsinha, compor uma valsinha igual aquelas do tempo da minha avó. Você pode, amigo. Você pode compor essa valsinha. Você pode compor uma marchinha de carnaval igual aquela dos tempos de não sei quem, avô, bisavô. O tempo que o carnaval era ingênuo. Você pode fazer isso. É uma escolha. Então, a gente está aqui diante de um conceito muito interessante. Primeiro, o conceito de estilo. E isso você tem uma noção, porque você aplica essa ideia à moda, ao comportamento. E a gente tem a ideia do conceito do estilo de época. O estilo de época não é uma camisa de força. É um conjunto de tendências. Então, conjunto de tendências. Tendências não são leis. Conjunto de tendências numa época específica. Mas eles não são obrigatórios. A adoção dessas... A adesão a essas tendências não é obrigatória. E a gente pode voltar, revisitar esses estilos a hora que a gente quiser. E a gente vê isso na moda, né? De vez em quando surge uma pessoa que faz um vestido tubinho à lá anos 50. Todo justinho, só com um cortezinho na saia feminina. Uma gola. Gola é... Esse colarinho de gravata social. Acontece muito isso. Tem estilos, né? Gravata mesmo. É, galera. Pergunta ao pai, ao tio aí, o irmão mais velho. Estilo de gravata. Você tem um estilo mais largo, mais fino. Com desenho, né? Com desenho de personagens de quadrinhos. Ou então super séria. O estilo casamentão, que é aquela gravata indefectível. Gravatinha cinza e cravo na lapela. Lindo de morrer. Adoro. Criativo, original. Bom, são estilos. E a música também tem isso. Música, vestimenta, maquiagem. Hein, meninas? Maquiagem, um estilo mais assim, um estilo mais... Assim a gente vai. Então... Música, vestimenta.